O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Bom dia galera Aqui quem fala é o MaxHeader Bem vindos a mais um video Desta vez eu trago pra vocês Mais um Vídeo de É Bom, hoje eu vou estar trazendo aqui Eu e os animais Porque faz sempre que eu não trago Ele pro canal Então vamos continuar aqui Eu fiz umas mudanças Eu não sei se cheguei a ser essa aqui no ultimo episódio Mas eu me mudei pra cima Aqui que fica melhor Eu acho que lá em baixo eu vou fazer um lugarzinho pra animais Mesmo Vamos pegar um filézinho Sim Tá bom Deixa eu pegar Aqui tá sem... Não Muito mágico Muito mágico Vamos pegar um pouquinho de carvão Então galera O que que eu pretendo fazer hoje? Eu pretendo fazer uma... alguma... Coisa assim pra animais Né? Agora eu já tenho meu cavalo O que que aconteceu com o Harry Potter? Que era a minha cobra Se vocês tiverem me lembrando Ou me lembrarem Sei lá O que que aconteceu? Morreu Morreu galera Não sei o que que aconteceu Sabe quando bugou um dos animais? No mapa todo No finalzinho do vídeo Tipo essa parte bugou muito fácil Então sabe Quando aconteceu isso? Então Aí bugou tudo Né? E... Não tinha nenhum animal Mas tava com sons e tudo E eu morri duas vezes aqui Porque eu não sabia... Quando eu tinha bugado os animais Tinha uma pantera aqui E quando eu fui matar ela Eu não sabia onde ela tava Então eu morri duas vezes Mas depois voltou Eu... Eu fechei o Minecraft Voltou E... Agora eu tô com uma plantação de cana de açúcar Não sei se vocês acham útil Mas é útil Galera É útil Por que eu não quebrei os dois? Ah... É útil galera É útil Por que? Porque aí A gente vai ter... Hum... Como fazer livro Açúcar Essas coisas assim Simples Mas... Muito úteis É... Tipo isso Mas galera Eu tô com bastante lag Eu acho que eu vou... Parar de gravar com o Fraps E começar a gravar com o... O Atube Pra dar um pouquinho menos de lag Então... Até... Daqui a pouco E... Continuar Galera Voltei Se vocês digam aí Qual que fica assim Com menos lag Fraps Ou Atube Não sei galera O que que acontece Não sei galera Tipo galera É muito estranho É culpa sua borboleta Não é nem pra bateria não Tô me sentindo inútil E galera O que que eu quero fazer hoje? Quero fazer... Uma plantação Né? Uma plantaçãozinha E... Vou prender esse cavalo Que ele vai ser meu Tô ficando craque já Tô ficando craque já De prender cavalo Tô ficando craque já Ele vai ser meu Vem cá, vem cá Araya, araya, araya Vai ser... Esse daqui É o... É... Esse daqui vai ser... Se chama Nether Ele não é vermelho Mas vai ser chamado Nether Porque ele é do inferno Ou vai ser o inferno mesmo né? Vem aqui ó... Entra nesse buraco Entra nesse buraco Pra me ajudar Né? Não maldito Entra, entra Cara Por que você não tá entrando no buraco? Tô até pedindo Calma É... Quando eu conseguir enfiar ele no buraco Galera, eu já enfiei ele no buraco Já voltei aqui pra casa Por que... Preciso dormir né? E ia pra cá minha casa agora Eu... Eu não... Eu me esqueço muito disso galera Mas hoje meu objetivo foi uma plantação E... Pronto, tô dormindo Eu acho que eu esqueci de alguma coisa Ah é... Eu coloquei no... Pacífico Rapidamente Rápido Só pra eu... Consegui Né? Não sei pra eu conseguir falar um negocinho lá Mas já foi... Assim tá melhor Prontinho Agora dá pra ver legal Cara Cadê a Crash Ah tá aqui Epa Odei quando eu aperto e botou errado É que eu tinha colocado no Crash inteiro Daí eu tirei só pra gravar Eu já tô comprando o equipamento Mas galera É... Bom... Vamos procurar uma pá Pra mim Entendeu? Pá pra mim Não né? Não Fiquei triste agora Mas tá bem Eu... Eu... Eu entendo Que não é legal Então... Vai... Não precisa ser maior Vamos... Ir lá pra fora Que dá pra vir pra quê? Sou muito... Hum... Sou muito... 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 Não sei o que Porque eu... Eu venho pelos lugares mais... Mais... Como é que fala? Mais... Mais... Engenhosos Isso mesmo Engenhosos Vamos pegar... Água Água E água Nossa Quem que vai ganhar? Vai 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 gato Gato É... Urso Urso Ó... Sou muito disperso Eu venho aqui Coloco aqui Aí fica parado Vamos fazer até um de água Não alcança mais Deve ser por aqui Vamos aproveitar e pegar isso Não... Mais pra frente ainda Que é aqui ó Vai longe hein Galera Eu vou fazer aqui Quando eu terminar Eu volto Bom galera Já voltei Eu já consegui fazer o negócio da água Tá vendo? Tá vendo? Ó... Ó... E agora tem um... Um coelhinho Chamando Fofura Como é que ele fica na minha cabeça? Olha ele não aparece Mas... É... Deixa eu fazer... Deixa eu colocar ele lá na minha casa Pra... Pra... Não ficar... Chato Deixar ele... Sozinho Coitado Ô droga Dá pra colocar bloco? Se der pra colocar bloco Tá perfeito Tá perfeito Fala daqui ó velha maldita Não não... Eu me topei Bota aqui fofura Tu é fofo Mas... Tu apronta mais Galera Vou colocar ele lá em casa Arranjar um jeito de fazer ele não sair De algum lugar E... Quando fizer isso Eu volto Bom galera Voltei Cadê ele? Cadê o coelhinho? É... Eu coloquei o coelhinho aqui dentro O lugar onde ia ficar o Harry Potter Né? Cara Preciso 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 muito 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 De um gato Preciso de um gatinho Tô fofinho Mas galera Eu fiz aqui a plant... A plantação De... Nada Por enquanto Eu preciso arar a terra Muito arado Arado Ara Obrigado Daqui pode... Desarar Desarar sozinho depois Vou plantar onde for preciso né galera Eu tenho algumas sementes aqui comigo? Não Então vamos pegar algumas sementes Esse negócio aqui é bom Não Cadê a minha semente? Você não comeu né? Mas é gordo demais Estava nem procurar a própria comida Agora sim Vamos pegar as minhas sementes Que ninguém vai roubar Eu acho Cara... Dá uma semente aí pra mim velho... Ih... Uma semente... Outra semente... Outra semente... Outra... Outra... Pode buscar a comida sozinho Véia... Legal... Tô com sete semente... Não tô com oito semente... Tá bom... Por enquanto... Né... Nem sei porque eu tenho uma slime bom... Mas eu tenho... Aqui... Cara... Tô com... Com... Uma música na cabeça... É... Não é tão legal... Mas... Tô com ela na cabeça... Tô com alguma semente... Mais uma, mais uma, mais uma... Mais uma... É... Antes que escureça Né... Sai... Sai... Sai bicho feio... Tá tudo ali... Agora vocês se viram... Eu sou no Wii Creepers pro la cara... Eu sou no Wii Creepers... Pensa bem... E agora eu tenho um atalho galera... Eu tenho um atalho... Sou muito... Fazer dois atalhos... Para, não buga, não buga Eu vou dormir E deixar o vídeo por aqui mesmo Que seja bem pequeno esse vídeo Vou deixar por aqui Eu acho Vou provavelmente lutar depois Com os animais Mas não é isso galera Hoje o vídeo vai ser curtinho Vai ser curto mesmo Até porque eu não sei o que fazer Preciso ter algo em mente E hoje estou sem nada na mente Mas eu vou dar uma lutada com os animais Por isso que eu vou Não, não precisa nem guardar os índices Estou com o Keep Inventor Cara, estou até parecendo o V Não estou usando Mas ele sempre tomou comida na mão Ah, é verdade O peru Drop your curry Não, drop your Drop my element Muito mal Sou mal Muito mal Clica lá no meu canal Parei Mas, né galera Vamos matar o Scorpion E... Ah não Sai, 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 sai Vai para o inferno Tu vai para o inferno Isso Beleza Beleza Dois rabos do Scorpion Mas galera É isso O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deem um like Favoritem E... É isso Né galera Não se esqueçam De... Favoritar Né Eu já falei isso Né Já Mas é isso Falou Tchau E não se esqueçam Daqui quem fala É o Maxner Então Tchau